Bom dia galera, hoje é domingo, estou na luta, graças a Deus, e estou testando aqui um suporte de celular que eu ganhei de presente do monge de montadas, Francisco Monge, Monge Apoema, tem aí o canal no Youtube, e estou testando aqui, se Deus quiser vai sair bastante vídeo, estou testando aqui o suporte, que antes era, os vídeos eram mais aqui, nesse suporte, e o negócio é meio ruim, não tinha, que eu gostaria de fazer os vídeos, que nem a minha visão, é que nem você estivesse vendo, como eu estou vendo e fazendo, esse suporte que ele comprou para mim, veio me entregar, veio de montadas para casa bicicleta, é, eu acho que vai dar uma realidade do que eu estou vendo, do que eu estou vendo, para passar para vocês, né, como eu estou fazendo, eu acho que a qualidade dos vídeos vai melhorar um pouco, né, se Deus quiser, e, eu quero agradecer aqui o monge, e eu fiz esse bentivir, agora eu vou talhar ele, é o mesmo esquema de todos os pássaros, que, que, eu fiz até hoje, o mesmo esquema, não tem diferença, é fácil demais de aprender, se vocês quiserem, né, e, hoje eu, acordei logo cedo, fiz um, uma lembrancinha para ele também, tá aqui a lembrancinha dele, ó, com o Cris, o teu nome aqui, para meu amigo monge, 2024, com o Cris, chama Corrupião, com o Cris, isso aqui é dele, vou mandar deixar lá, se Deus quiser, que ele veio de bicicleta, não deu para levar, mas, se Deus quiser, vai dar certo, vou mandar deixar lá, em São José da Mata, e ele pega lá, na cidade vizinha, e, é o mesmo esquema, para todos os pássaros, né, quem quer aprender, aprende mesmo, porque, eu dou todos os, todos os, as ferramentas, eu faço moedas, eu faço aliança de moedas também, vou botar um vídeo fazendo aliança com esse, com esse equipamento agora, eu posso fazer tudo o que eu, que eu tiver fazendo, eu posso gravar e botar para vocês, então, acho que vai facilitar muito, tanto para mim, como para vocês, que querem aprender a fazer as coisas, eu vou dar uma facilitadazinha, se Deus quiser, eu acho que vai facilitar bem as coisas, porque antigamente era mais de longe, né, negócio mais, de lado assim, ficava de lado, que eu botava uma arrumação danada, daquele, aquela, coisa que pega, coisa da cadeira, mas agora não, agora vai, vai dar uma melhorada, eu acho, quando eu pegar o esquema mesmo, que é o segundo vídeo que eu estou fazendo, primeiro eu estava fazendo esse, esse bentivir aqui na lixadeira, e agora eu estou, talhando ele para vocês, ver como é que faz, e eu acho que quem já está fazendo, já aprendeu, mas, é um passarinho diferente, é um bentivir, né, sempre vale a pena, a pessoa está olhando, e aprendendo cada vez mais, e agora vocês vão ter uma noção, mais de que, como era a minha visão, é, minha visão, eu fazendo as coisas, né, porque de primeiro vocês viram mais de lado, era complicado, e agora vocês estão vendo, como eu estou vendo, eu acho que fica bem melhor, esses vídeos assim, vamos ver, né, aí eu vou, botar na internet, depois vou dar uma olhadinha, na internet, e agora eu sei, Tem burana bem maciazinha Essa é a madeira que eu uso É um burana Essa tá boa, viu Bem maciazinha, amarelinha Muito boa mesmo Não tem galha Galha que eu falo é Deixa eu ver se eu acho alguma aqui Um nó, sabe? Quando nasce uma galha no nó Aqui tem uma Fica rodeando assim Aí tem essas galhas Aí ela dá um Um revés na madeira Aí Quem trabalha com madeira sabe Ela fica com uns olhos Chama olho de galha Mas Essa tá muito boa mesmo E cheirosa, viu Essa aqui tá cheirosa Tirar pipoca Pipos Sim galera E vou fazer uns vídeos também De detectorismo Que é o meu hobby É detectorismo Dia de sábado Domingo Uma vez por semana Duas Eu vou para as caçadas Extrair que eu trabalho Hoje é domingo Eu tô trabalhando Não fui hoje Porque eu fiquei esperando Ele A monge O meu amigo Everaldo Fui encontrar ele também Lá em solidariedade Vieram os dois Everaldo é um menino que trabalha Mas eu agora tá trabalhando Pra ele Fui encontrar ele E vieram os dois Agradecer também aqui Everaldo E Eu vou botar uns vídeos De De detectorismo Também Uma vez Detectorismo Também é muito bom O dia a dia O hobby é muito bom Quando a gente acha uma moedinha É muito bom Muito bom mesmo Só quem fala o detectorismo Sabe como é bom Distrai a mente Distrai a mente da pessoa Ou a pessoa fica Esquece até do mundo Esquece de comer De beber É que nem um artesanato De detectorismo A pessoa se esquece De comer De beber A gente fica Fica com aquele negócio na cabeça Eu quero terminar Eu vou achar Quando achar alguma coisa Um sinal bom Vixe O que será Uma moedinha Alguma coisa Sem falar Que aqui Acula Você pode achar Uma coisinha De prata Quem sabe De ouro Né É Agora Se você comprar Um detector Você compra Pro seu hobby Pra você Desopilar Não vá Comprar Pensando Que vai Enricar Que vai Enricar Achando boteja Não Que Isso é ilusão Viu Agora Que bom Para a mente E para a saúde Que você Ali vai cavar Um buraquinho Vai cavar Outro buraquinho É gostoso Demais Eu penso Em um hobby Bom Aí dia de sábado Domingo Eu acordo Logo cedo Que o sol Está muito quente Aí eu vou Fazer O meu detectorismo Gosto Demais Muito bom Mesmo Eu vou Dar uma Filmadinha Para vocês Se vocês Gostarem Deixa o like É Comente Aí eu Continuo Se não gostarem Eu não Faço mais Não Né Mas que é Muito bom É Eu acho Que iria ser Receitado Para quem Tem depressão Ansiedade Esse negócio Fazer o detectorismo Porque é Muito bom Mesmo Muito bom Vou acelerar Aqui um pouquinho Agora Porque se não Fica muito Longo O vídeo Para quem Não sabe Como é O BenTV Dá uma Olhadinha Na internet Dá uma Olhadinha Eu não preciso Mal olhar Nenhum Passarinho Só Quando é Um Passarinho Que eu Nunca Fiz Aí eu Olho Mas Quando É O que Eu faço Eu faço Tudo Está na mente Gravado Né Aí Oi Leilão Eu estou Aqui Fazendo O Passarinho O que é isso? E aí E aí E aí E aí e a simbolena tá cheirosa e a mim tá vendo uma pipoca pips aquele cheirinho pipoca pips e não aquele cheiro vai partir com chulé e aquela batata que nem uma pipoca que é fininha que na batata com cheirosa de maio e tem burana que cheira tem umas que fede e essa é bem cheirosa mesmo E aí E aí E aí E aí E aí E aí e agora só falta as asas né e eu acho que vai ficar bem diferente depois vou dar uma olhada no vídeo e só não sei editar botar essas músicas para tocar fazer essas coisas eu não sei não é mas o que vale o aprendizado que o que importa para mim é não é deitar é você já aprender aí do outro lado fazer as coisas é o que importa para mim não é tanto é botar a música bonita botar edição e essa é 20 dia se vai servir para vocês pronto o que nem já já me falaram eu agradeço a você porque eu aprendi fazer não sei o que isso aí tem dinheiro que pague e eu procuro ensinar do jeito da minha maneira que eu sou meio 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 rude para não tem tempo de tá pegando internet e aprendendo essas coisas não negócio graças a Deus é trabalhar e se você já aprendendo aí para mim já tá de bom tamanho a cada 100 vídeo que eu fizer um comentário dizer que aprendeu alguma coisa com meus vídeos eu já fico muito feliz e depois assim burana eu tô impressionado com uma fibra dela é boa de trabalhava em burana é muito boa de fazer e trabalhar a maneira melhor que existe no mundo acho mas essa tá e pelo que eu tô vendo você pode cortar ela e o corte dela é perfeito e o que tá muito boa de fazer as coisas viu a fibra dela não sabe ó dá para ver as marcasinha é muito boa mesmo e ó a fibra tá assim era para arrancar um pedaço mas não tá arrancando porque a fibra tá muito compactada é muito boa da filha como ela é uma emburana bem diferente essa e cheirosa viu que nem eu falei é boa de trabalhar de verdade mesmo e quem já trabalhou com emburana sabe que que tô fazendo tem umas que é bem cheirosa mesmo é bem cheirinho bom agradável e tem umas que a fé da chiqueiro de poico tem uma eu não sei porque é o cheirinho de merda de gato mas eu tô só com a curuta aqui e corta as asas e acelerada senão vai ficar cumprido e aí é isso aí galera agora só corta aqui e olha só o corte assim por ano e aí o rapaz essa tá o comando figurine e olha só quando tem um olhinho ó que tem um olhinho que começa a arrancar a fibra porque quando tem um olhinho dessa fibra faz assim ó aí você tem que cortar para um lado para o outro aqui tem outro que eu falei lá ó aqui tem outro tá vendo tem que cortar para lá e para cá porque tem a fibra aqui ó e aqui já vai para lá e aí você tem que pegar esses macetes tem que pegar esses macetes vocês vão pegar com o tempo e com o tempo vocês pega isso fica prático fica mestre na na arte ó tá vendo você vai para um lado mas ela quer arrancar o chamboca a fibra a marquinha então você vai para o outro lado então você vai para o outro lado corta para o outro lado quando ela estiver fazendo isso e você fez assim ela aqui arrancar você ir para para o outro lado ela dá certo e pronto galera é isso aí e terminado o ventv olha aí mostrei fazendo lá e mostrei agora aqui tá olhando ele ó um pouco mais de uns 20 minutos mas é isso aí galera só falta lixar e pintar e dar os pés pronto tá feito o ventv valeu galera me deixa o like e se inscrever no canal convidar um amigo uma amiga e se inscrever e fique todos com Deus e até a próxima se Deus quiser não vai e aí e aí e aí Obrigado.